Eu tava passeando lá em Montrecho Tinha um papazinho que tem pra chuchu Tinha um papazinho que tem pra dançar Eu te pedo que é bom amar alguém E tava com tudo lá em Montrecho Aquele bicho morre tem pau no portão Quando chuchu e o Mandeca vão Todo mundo vai ficando, essa é a irmã para Segura, segura o Mandeca Não dá pra segura, não, o jeito não deixa de ver Segura, segura o Mandeca Seu trato se roubou, ninguém pode acessar Segura, segura o Mandeca Segura o Mandeca Seu trato se roubou, ninguém pode acessar Segura, segura o Mandeca Seu trato se roubou, ninguém pode acessar Eu tava passeando lá em Montrecho Tinha um papazinho que tem pra chuchu Tinha um papazinho que tem pra dançar 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 Segura, segura o nome é canto Mas se não está nesse colô, ninguém pode mais cruzar Minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia a distância é Andando as populações, das perras onde passei Andando pelas sertões e dos amigos que lá deixei Segura, segura o nome é canto Longe de casa se encontrou mais uma estação Tchum, 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 tchum E a santa e no coração Tchum, 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 tchum E a santa e no coração Aue, laue, 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 laue Aue, laue, 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 laue Tchum, 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 tchum E a santa e no coração Minha vida é andar por esse país Pra ver se o dia a distância é o país Andando as acordações, das perras onde passei Andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei Pra ver se o dia a distância é o país